Olá pessoas, eu aqui novamente para falar dos últimos dois produtinhos da Moroccanoil, que é a máscara de hidratação e o óleo. Eu ainda não comecei a passar porque eu queria mostrar para vocês a consistência, porque eu vou fazer uma parada aqui. Uma parada, né? A consistência, ela é bem durinha, tem uma corzinha assim, creme, tem um cheiro bom, um cheiro muito bom, só que eu vou e isso aqui só dá mesmo para mais uma passada no meu cabelo, acreditem se quiser, o meu cabelo come creme, provavelmente num cabelo liso, só que ainda daria para usar várias vezes, mas no meu tipo de cabelo, não rola. Só que eu vou misturar o óleo, tá? Porque eu... Sabe o que eu noto nesses produtos da Moroccanoil? Que eles foram feitos... Ah, mocorongo é mais fácil. Mocorongo é que parece que eles foram feitos para fios mais lisos, para deslizar, entendeu? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de deslizar esses produtos na minha textura, tá? Então, como eu acho meio chato, eu usei umas duas vezes pura e eu estava quase deixando meia lá para lá, porque também não rola essa etapa... Eu não gosto de ficar me chateando com os produtos. Aí eu fui e misturei com o óleo, totalmente diferente. Já dá mais uma... Né? Mabe... Né? Esqueci o nome, gente. Gente, maleabilidade. Acho que é maleabilidade na hora de eu passar o... Ela no meu cabelo, tá? Então eu vou misturar um pouquinho de óleo, passar e depois eu volto para finalizar com vocês, tá bom? Oi, voltei. Já passei nesse lado todo e atrás no cabelo. E agora... Só tem esse pouquinho aqui para passar aqui. Então meu cabelo realmente come muito creme. E eu prefiro essa máscara com o óleo. Eu... Para passar no resultado final, misturando com o óleo. Não senti muita... Muita potência no meu cabelo, tá? Dela pura. Eu acho que a ajuda do óleo dá uma potencializada no poder da máscara. Não sei se o óleo faz a máscara penetrar mais nos meus fios. Eu usei antes ela umas duas vezes pura. E achei assim... Basiquinha, uma coisa assim. Né? Pelo preço que ela custa, nada tão... Eu acho realmente que essas máscaras, tanto essa como a reconstrutora, é... Sei lá, eu acho que é para quem mais tem cabelo com química. Ou usa muito secador. Não sei, gente. No meu cabelo natural, como tá, eu realmente não sinto assim... Oh, que maravilha. Tá? Não é uma máscara ruim. Mas também não é bam-bam-bam, como a gente vê resultados incríveis em muitas pessoas. Tá? Então ela não é... Eu tenho amigas que adoram essa máscara. Elas têm cabelos caucasianos. Tá, gente? Cabelos caucasianos. Cabelos lisos, tá? E ondulado. Um ondulado mais pro liso do que pro cacheado. Uma tem assim. Então, fica muito bom no cabelo delas. E no meu, eu acho uma coisa assim, normal. Ao invés de passar, né? Eu fico falando, ao invés de passar. Então, com a ajuda do óleo, muda totalmente. O produto que eu mais curto mesmo é o óleo. Nem sei se ele faz isso tudo. Mas eu gosto da textura, eu gosto do cheiro. Gosto quando eu passo no cabelo, que o cabelo absorve o óleo. Parece estar, né? O cabelo fica bem macio. Eu gosto muito do óleo. E, ó, com a ajuda dele, a máscara fica bem mais fácil de eu aplicar no meu cabelo. E como ela é uma máscara carinha, Essa aqui tá sem preço. O custo-benefício dela pro meu cabelo não é tão bom. Porque aí eu tenho que misturar o óleo. O óleo não é barato. Então, né? Não é aquela coisa... Não sei se... Compraria essa máscara de novo. Com os preços cobrados aqui. Máscara que eu já tô na terceira, que eu gosto muito, é a Absolute Repair. Gosto muito da da Diva Curl. Que eu já tô na Diva, eu tô na segunda. Aquela Matrix que eu mostrei, com certeza, é uma máscara a repor, né? Quando acabar, porque eu gostei muito do resultado no meu cabelo. Mas essa aqui, a reconstrutora, eu realmente não sei. Tem lugar, você comprando lá fora, que fica mais barato. Fica um preço, né? De uma máscara mais baratinha aqui. Então, aí, às vezes, até pra você falar assim... Ah, tá num preço legal, eu vou comprar agora. Comprá-las a preços exorbitantes. Não rola. Aqui, comigo. Já o óleo, com certeza, terá que ser comprado novamente. Essa coisa aqui, fácil de passar, que vocês estão vendo, é tudo por causa do óleo. Aquele lance de cuidar bem das pontinhas. E acabou. Vocês pensam que eu não acabo meus produtos? Não, eu acabo, gente. Eu tenho bastante produto, mas eu uso. Não ficam de enfeites aqui em casa, não. Então, é isso. Agora, como sempre, os 30 minutinhos. Deixa eu raspar tudo que tem aqui. Sempre fica, né? Um creminho. Então, acabou. Tchau pra você. Agora eu vou lá deixar 30 minutinhos e depois eu volto pra mostrar o resultado. Voltei, pessoal. Tirei a máscara. Tá aqui o resultado. Os cachinhos não ficam tão, sei lá, daquele jeitinho como ficou a da Matrix, mas também não é um resultado ruim. O resultado tá, sim, uma boa parte pelo uso do óleo. Infelizmente, só tinha um pouquinho e não deu pra eu usar ela sozinha. E ela misturada com óleo pra vocês poderem ver a diferença. Só dava pra um uso. Então, eu preferi mostrar com óleo. O óleo é queridinho mesmo. Tá acabando. Já tá aqui. Já usei bastante. Esses produtos eu comprei em setembro do ano passado. Setembro. Foi, foi. Foi quando eu viajei em setembro. Tá? E eu gosto muito do óleo. Como eu falei pra vocês, é um produto que eu vou, com certeza, repor. Que eu ainda tenho um pequenininho que eu ganhei. Da minha amiga Dadá. Aí, né? Então, ainda dá pra aguentar um tempinho. Ah, mas como eu falei. É uma máscara boa? É, mas eu acredito que ela mostre mais resultados num cabelo com uma textura, assim, mais lisa. É, ou também cabelos que estejam com relaxamento. Essas coisas assim. No meu, eu não vejo, assim, grandes hidratações. Não. Mas também não posso dizer que o produto é ruim, né? Porque misturando com óleo dá um bom resultado. Ok? Eu não sei quanto custa esses produtos aqui no Brasil. Eu sei que é caro. E acho que você encontra também em salões. Eu não sei se tem alguma loja virtual que esteja vendendo. Notaram que eu não fiz o dever de casa de verificar isso. Tá? Não fiz realmente. Mas eu sei que na internet, aí, mundo afora, você encontra com preços mais dignos, né? Claro que tem todo o risco de uma compra internacional, dos correios, de ser taxado, do produto não chegar. Fortes emoções, né? Digamos assim. Então, só isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém já usou e tem cabelo natural, assim, me diz o que achou. Porque é sempre bom a gente trocar essas experiências. No outro vídeo, a máscara de reconstrução, uma menina também que tem cabelo natural também não achou uma boa máscara. Então, eu falei, pô, não sou só eu, né? Não tô assim perdida. Não tô assim tão louca de não achar que ela não é uma máscara tão boa para o meu tipo de cabelo. Tá? Então, se vocês puderem também deixar um comentário aí se vocês já usaram, eu agradeço. Beijoca pra vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.